Belo Horizonte tem menos de 100 quilômetros de ciclovias E quem usa bike todo dia diz que tem local sem manutenção, com um buraco E que ainda tem que dividir espaço com quem nem deveria estar na ciclofaixa Essa ciclovia é horrível, não tem coragem de andar nela Os carros estão usando o estacionamento e nem dá pra usar Acho perigoso demais, vou pra rua mesmo Belo Horizonte é uma cidade que ali nos anos 2000, como outras cidades do mundo e também do Brasil Começou a pensar sobre bicicleta dentro do sistema de mobilidade E em 2005 iniciou-se a elaboração do programa Pedala BH, que ficou pronto em 2006 Que é um programa que previa as diretrizes, os princípios, os objetivos e algumas metas pra cidade Em termos de infraestrutura, em termos de campanha educativa, de recursos Mas só em 2017, 10 anos depois, é que a gente tem um plano específico pra bicicleta Com base nesse programa, mas também com base no plano de mobilidade de Belo Horizonte O Plan Mob, que foi o Plan Bice A partir de uma articulação da BH em ciclo, internamente A gente chegou com uma demanda do prefeito Alexandre Calil, que tinha sido eleito no ano de 2016 E o Calil falou pra gente, vocês têm um plano? E a gente falou assim, não, a gente não tem E aí, a partir dessa provocação do Calil, a gente foi atrás de construir o que virou o Plan Bice Que é o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana por Bicicleta aqui de Belo Horizonte Que é um detalhamento do plano de mobilidade na parte específica de mobilidade por bicicleta O Plan Bice é um plano que foi estruturado em seis eixos Sendo um deles a infraestrutura E ali dentro desse eixo, a gente detalha a manutenção das infraestruturas já existentes na cidade A construção das novas infraestruturas Tudo isso até o horizonte 2020 Que é o horizonte de curto prazo do plano de mobilidade de Belo Horizonte Então a gente casou essas duas agendas da cidade E o objetivo final do Plan Bice é aumentar a quantidade de ciclistas da cidade De 0,4% do total da população para 2% até 2020 E a infraestrutura é uma parte fundamental para a gente conseguir atingir essa meta Não falta investir, prefeito, em ciclovias e em espaços para esses veículos alternativos de locomoção? Se não me engano são pouco mais de 80 km de ciclovias em Belo Horizonte A gestão do senhor que tem dois anos acrescentou muito pouco ou quase nada a essas ciclovias Não falta investir nesse tipo de transporte, nesse espaço? Nós temos verdadeiras aberrações que são chamadas de ciclovias Aí tem picolé de baiana em saída de garagem, lombada Ciclovia separada por verdadeiros obstáculos para matar ciclistas A ciclovia passa por educação E nós temos hoje um trânsito caótico, um país em crise Então falta ciclovia, falta mesmo Eu tinha que desapropriar ali a Avenida Afonso Pena e dos dois lados Colocar um monotrilho no meio, mais duas ciclovias e um metrô de baixo Falta, claro que falta, mas falta reajustar o SUS Eu tenho que ter abrigo para colocar morador de rua Eu tenho que ter remédio, eu tenho que ter médico, eu tenho que ter professora Eu tenho que ter uniforme, não pode faltar recapiamento Não dá para ter estrutura e a ciclovia? Não, não, não dá não, isso é demagogia Você vai desapropriar ou encolher a rua? Porque ciclovia tem dois caminhos, você encolhe o lugar do carro Ou você desapropria e aumenta o lugar da rua O prefeito, ele, nessa fala, ele coloca a população numa situação muito injusta Como se a população tivesse que escolher qual política pública priorizar Então, se vai ser saúde, educação ou mobilidade ou bicicleta E ele coloca isso como se fosse apenas uma questão formal de limitação orçamentária E isso não corresponde com a realidade Porque quando a gente vai olhar para o que o orçamento público diz Existem recursos que são previstos anualmente para a mobilidade urbana Recursos que são previstos especificamente para a bicicleta, para a manutenção de ciclovias Então, não se trata de colocar, de ser um dinheiro que ou vai para a educação ou vai para a ciclovia Se a gente olhar o orçamento e levar a sério o que ele tem de proposta para um planejamento de ações da prefeitura Ano a ano e no médio prazo, que é o planejamento de quatro anos A gente vai ver que tem dinheiro e tem dinheiro suficiente para a manutenção de ciclovias E até para a ampliação e pensar em outras políticas de mobilidade ativa Um elemento importantíssimo dentro da política da bicicleta é a manutenção da infraestrutura cicloviária Quer seja ciclovia, ciclofaixa, zona 30, bicicletários, paraciclos Mas é preciso entender também como está a qualidade dessa infraestrutura De uma forma metodológica, técnica, para ter aspectos e parâmetros Inclusive comparáveis entre infraestruturas, mas talvez entre cidades E foi aí, com esse objetivo de ter uma metodologia para se avaliar a condição da infraestrutura cicloviária Que nasceu o IDCiclo, é um projeto que nasce no Recife, a partir da Amiciclo E a gente em Belo Horizonte, com desejo de fazer uma avaliação semelhante Conseguiu aplicar um recurso para um edital Na verdade a gente se aplica no edital, ganha o direito de executar o projeto E a gente traz o IDCiclo para Belo Horizonte com esse objetivo Primeiro, de avaliar a infraestrutura de Belo Horizonte E segundo, também para a gente poder comparar a nossa infraestrutura com outras cidades Hoje em dia, no Brasil, a gente tem Brasília, Recife, Belo Horizonte e São Paulo Que já aplicaram esse índice O IDCiclo é um índice de desenvolvimento cicloviário É uma metodologia criada pela Amiciclo Que é a Associação Metropolitana dos Ciclistos de Recife Que a partir da observação de que no Brasil não existia metodologia capaz de qualificar as estruturas cicloviárias Tentou criar um índice que pudesse medir a qualidade das estruturas de forma mais objetiva possível Esse índice, ele se baseia em 17 indicadores Que são avaliados em campo, ou seja, a gente pedalou todos os quilômetros de estruturas cicloviárias da cidade E esses indicadores estão divididos basicamente em duas categorias, segurança e conforto A elaboração de índices como o IDCiclo, eles são fundamentais para pautar as políticas públicas relacionadas à bicicleta na cidade A ideia é que com esses critérios a gente consiga pautar o poder público para a construção de estruturas cicloviárias Que atendam melhor a demanda dos ciclistas na cidade, que realmente estimulem o uso da bicicleta O processo de vistorias do IDCiclo começou com o planejamento da agenda e por onde a gente iria passar Então a partir daí a gente divulgava nas redes sociais antes de cada vistoria Para mais interessados participarem Então foi uma oportunidade que ciclistas que já pedalam na cidade puderam conhecer outras regionais, né? Que não pedalam no seu cotidiano E também ter uma ótica mais técnica, mais crítica a partir daquele deslocamento realizado Eu achei muito interessante o IDCiclo A grande força dele, também uma das grandes forças dele é poder avaliar a estrutura para além da própria estrutura, né? Por exemplo, a arborização e a iluminação são dois pontos importantes que devem ser considerados no potencial de utilização daquela via E agora considerando os desafios realizados nas vistorias O primeiro ponto foi a questão da integração, assim Isso foi essencial para a gente pensar em quais dias a gente iria vistoriar Porque só no domingo em Belo Horizonte é possível entrar com a bicicleta no metrô e no móvel Que é o BRT daqui da cidade E também tem a outra questão que é a estrutura da cidade que é muito dispersa e desconectada Então traçar uma rota que desse um acesso fácil de uma infraestrutura à outra também foi uma questão para a gente No IDCiclo, nós avaliamos 17 parâmetros em duas categorias A primeira delas é segurança e a outra é conforto Como segurança, a gente tem itens do tipo proteção Ou seja, se é uma ciclovia, uma ciclofaixa ou uma ciclorota E se naquele trecho ele está adequado à velocidade Ou seja, em trechos onde a velocidade é superior a 40 km por hora A gente precisa ter uma ciclovia Em trechos em que a velocidade é de 30 km por hora Uma possibilidade ciclofaixa ou ciclorota é possível Então o IDCiclo faz essa parametrização com base na segurança e no conforto E no quesito conforto, a gente tem, por exemplo, o sombreamento Que é fundamental para quem pedala, especialmente em dias de calor Então se uma ciclovia tem uma arborização frequente, regular A nota dela é mais alta E o mesmo acontece com ciclofaixas ou ciclorotas E um outro quesito fundamental para o conforto de quem pedala é a declividade Felizmente em Belo Horizonte a gente tem um mapa de declividades Que dá para a gente cada metro ou a declividade em cada metro de ciclovia e de via da cidade E é importante a gente lembrar também que o IDCiclo parametriza Ou seja, ele avalia, balanceia a nota com base em ciclovia, em ciclofaixa e em ciclorota As ciclovias têm um peso maior no resultado final Por quê? Porque é onde o ciclista precisa de ter mais segurança A ciclofaixa tem um peso intermediário E por último as ciclorotas Então se, por exemplo, uma ciclovia é muito mal avaliada O peso dela vai ser maior negativamente na nota final Agora, se uma ciclorota é mal avaliada, o peso é menor Subentende que ela está em uma via em que a velocidade é mais baixa Então não carece de tanta proteção para o ciclista Agora, dito tudo isso A gente, a partir da avaliação desses 17 parâmetros Nas duas categorias, conforto e segurança Em todas as infraestruturas cicloviárias de Belo Horizonte Ciclovia, ciclorota e ciclofaixa A nota final de Belo Horizonte, ou seja, o resultado final do ID ciclo em Belo Horizonte É 6,69 Pode parecer uma nota alta, pode parecer uma nota baixa A depender de qual infraestrutura que a gente está vendo ou avaliando Só que esse é o resultado final de Belo Horizonte Foi importantíssimo chegar a esse resultado final Para a gente ter um parâmetro de comparação com outras cidades Recife, Brasília, São Paulo Em que a nota às vezes é mais alta, às vezes é mais baixa do que a nossa em Belo Horizonte Só que aqui tem algo curioso Quando a gente pega a nota no quesito segurança, ela é mais baixa Que condiz com a impressão de que as pessoas têm das ciclovias de Belo Horizonte Que elas não são tão seguras para se pedalar Então a nota geral de Belo Horizonte, só no quesito segurança, ela é 6,38 Ou seja, abaixa um pouquinho com relação à nota geral E no que diz respeito ao conforto, a nota aumenta um pouco Ela é de 7,22 Por quê? Especialmente porque Belo Horizonte ainda é uma cidade muito arborizada E pode parecer que não Mas as ciclovias de Belo Horizonte estão em vias relativamente planas E isso é importante para quem pedala na cidade Com relação aos quesitos, a gente tem a situação de risco Que é um deles Em que a nota de Belo Horizonte é 3,31 Ou seja, ao se pedalar na cidade, o ciclista corre algum risco Seja por causa de galho, por causa de buraco, por causa de entulho Largado nas infraestruturas E por outro lado, a gente tem o tipo de pavimentação com uma nota muito boa De 9,78 Isso quer dizer que, via de regra, as ciclovias de Belo Horizonte Elas são asfaltadas e ou tem outros tipos de pavimento Como o concreto que elevam a nota Então isso é um bom resultado para a cidade E uma grande possibilidade que o IDCiclo nos dá É ter uma nota para cada infraestrutura cicloviária da cidade Ou seja, em cada uma das vias onde tem ciclovia, ciclofaixa e cicloroda Nesse sentido, a gente tem a possibilidade de descobrir qual é a melhor infraestrutura de Belo Horizonte Que é a da Avenida Bernardo Monteiro Com nota 9,2 Abaixo dela, a gente tem a ciclofaixa da Avenida Elias Antônio Issa Em Venda Nova Com a nota de 9,1 E na parte de baixo dessa planilha A gente tem as duas piores infraestruturas de Belo Horizonte A penúltima delas é a Senador Levindo Coelho Com a nota 4,4 no Barreiro E a pior infraestrutura de Belo Horizonte É a ciclofaixa da Avenida Tancredo Neves Com nota 3,2 Por quê? Porque ela é uma ciclofaixa Que é uma infraestrutura que não segrega tanto E não protege tanto o ciclista Em uma via de altíssima velocidade Que é a Avenida Tancredo Neves Bom, o ID Ciclo, para além de avaliar com nota Cada infraestrutura escoviária da cidade Serviu também para que a gente conferisse a extensão De cada trecho marcado como estrutura existente É importante destacar que a conectividade entre as estruturas Não entraram na metodologia de avaliação do ID Ciclo A gente pedalou todos os trechos indicados E com os dados públicos em mãos Que diziam onde exatamente iniciava e terminava cada uma das rotas Nós fomos conferir se isso era verdade Com isso, o resultado foi que a extensão dita como existente Não condiz com a realidade Dos 89,9 quilômetros divulgados amplamente pela prefeitura Apenas 76,2 são estruturas reais E houveram várias situações diferentes Que nos fizeram chegar a esse número A primeira delas foi que 3,6 quilômetros Definitivamente não fazem parte da rede cicloviária De transporte da cidade A ciclovia que está dentro do Parque Ecológico da Pampulha Faz um circuito fechado E é um parque que não é aberto em horário integral Que está sendo considerado como parte da rede da cidade Então esse trecho não foi considerado por nós Outra situação foi com base nas informações disponibilizadas pela BH Trans Com a descrição de cada trecho Nós verificamos em vários deles Que a estrutura escloviária não iria até o ponto marcado E portanto não tinha extensão indicada Várias delas medem menos do que o informado E uma outra situação foi que algumas estruturas escloviárias Nós desconsideramos integralmente Por entender que não havia qualquer sinalização Que sugerisse a existência de uma estrutura escloviária ali É o caso do Bolivar Arrudas Em frente ao Parque Municipal A Avenida Pedro I E a Avenida Vilarinho O IDCiclo foi aplicado em todas as infraestruturas cicloviárias da cidade Mas algumas que hoje a BH Trans considera como infraestrutura Não podem mais ser consideradas O caso da Vilarinho, por exemplo Que é uma ciclovia de altíssimo índice de uso da cidade Que faz uma conexão importantíssima Inclusive com uma estação de alta capacidade de transporte coletivo Mas por que a gente não considerou ela como uma ciclovia E por isso a gente não tem uma nota para a Vilarinho? Porque toda infraestrutura viária Ela tem que seguir alguns princípios do Código de Trânsito Brasileiro Entre eles a clareza e a manutenção e a conservação Infelizmente a ciclovia da Vilarinho Ela não tem mais nenhuma sinalização Quer seja horizontal, quer seja vertical Indicando que ali é ou não é uma infraestrutura cicloviária Então foi por isso que a gente não considerou ela Embora ela seja um dos principais corredores de ciclistas da cidade A Avenida Vilarinho é um eixo importantíssimo para a região de Venda Nova Por vários motivos Um deles é que ele faz a ligação com o Ribeirão das Neves Então várias pessoas vêm dessa cidade Principalmente da região de Justinópolis Que é conurbada com Belo Horizonte E utilizam desse caminho para ter esses acessos Ao trabalho, ao estudo E ao longo da Avenida Vilarinho Existem estações de BRT Tem também a Estação Venda Nova Que é um terminal de ônibus também municipal Que fica numa paralela a Vilarinho Então seria interessante fazer essa conexão E além disso a Vilarinho também Ela tem um potencial muito grande De levar o ciclista até a estação de metrô E de BRT, que é a estação Vilarinho Além de também poder conectar com a Avenida Cristiano Machado E a Avenida Pedro I Que são dois grandes corredores da cidade Que infelizmente também não tem infraestrutura E ligam até o centro da cidade Então a Vilarinho merece uma atenção especial Por isso, por fazer essa conexão metropolitana Por potencializar a integração com o transporte coletivo A rede estruturante E também conectar aos corredores De acesso ao centro da cidade E considerando a pesquisa de perfil do ciclista Também a gente pode afirmar Que efetivando essa ciclovia de maneira adequada Ela vai atender justamente quem já pedala Para o trabalho no dia a dia E também quem ganha até três salários mínimos Realizado nas nove regionais da capital mineira Revelou que o número de ciclistas circulando por Belo Horizonte Aumentou de 2017 para 2018 O problema é que mais da metade desses ciclistas São obrigados a andar pelas ruas da capital Já que a cidade conta apenas com 90 quilômetros de ciclovias Tem gente que fala o seguinte Ah, Belo Horizonte não tem vocação para ciclismo Como tinha gente que falava Ah, Belo Horizonte não tem vocação para o carnaval Começaram o movimento e o carnaval de Belo Horizonte é o que é Então se investir Vai ter mais gente andando de bicicleta E correndo menos risco Em 2010 foi feita a primeira contagem de ciclistas de Belo Horizonte E depois de um intervalo de seis anos A BGC retomou essas contagens Fazendo anualmente desde então A gente conseguiu detectar nessas pesquisas Nesse intervalo de até 2018, de oito anos Um aumento de 19,5% de ciclistas na cidade O que dá quase 2,5% de aumento de ciclistas por ano Isso mostra um aumento consistente no usuário da bicicleta como transporte Mesmo que a gente tenha pouca ou nenhuma política pública voltada para a bicicleta Apesar de ter uma demanda reprimida para ciclistas Para pessoas que usam a bicicleta como transporte na cidade É preciso uma política pública, robusta Que obviamente não se resume à estrutura escoviária Mas especialmente nesse momento que a cidade vive Ou seja, no momento inicial de construção da cultura da bicicleta na cidade É fundamental que a gente tenha estruturas Que deem segurança e estimule a pessoa a usar a bicicleta na cidade Claro que uma política robusta Ela é muito mais do que isso, como eu já falei E ela pode também ter reduções de velocidade Pode, não deve ter redução de velocidade Redução de uso do carro nas cidades Campanhas educativas perenes Estímulo à intermodalidade Então é muito mais do que a estrutura escoviária Mas nesse momento, especialmente inicial A estrutura escoviária é fundamental Especialmente uma estrutura de qualidade Um outro aspecto fundamental Quando a gente discute a mobilidade ativa É a saúde Saúde das pessoas e a saúde da cidade Belo Horizonte é uma cidade com altíssimo índice De pessoas acima do peso Então a bicicleta pode ser um elemento Para ser inserido na rotina das pessoas É um exercício físico necessariamente Então se a pessoa se desloca da casa dela Ao trabalho, da casa dela à escola de bicicleta Ela contribui para a melhoria da saúde individual Mas também da saúde da cidade E deixa de onerar o sistema único de saúde pública Com coisas que a gente poderia investir Em melhoria da infraestrutura para a bicicleta Em cultura, em educação, em arte Enfim, várias outras coisas Então é um dinheiro hoje que é desperdiçado pelo governo Por uma falta de visão de como a mobilidade ativa É fundamental para se discutir a saúde pública Eu acredito que a bicicleta é uma ferramenta Com potencial transformador nas cidades Porque ela pode redistribuir o espaço urbano Acho que a gente tem que repensar como as cidades estão sendo construídas E hoje os automóveis ocupam muito mais espaço Para transportar o mesmo número de pessoas Em outros modos de transporte Então democratizar o espaço público É redistribuir e dar acesso a outras pessoas também Aí os ciclistas, mas também os pedestres Os usuários do transporte coletivo A bicicleta também, ela já cumpre um papel de eficiência na cidade Tem alguns estudos que afirmam que até 5 km A bicicleta pode ser mais rápida que outros modos de transporte E pela própria pesquisa de perfil de ciclista As pessoas que já utilizam, a maioria delas Afirmam que começou a usar e continuam usando a bicicleta Porque ela é mais prática e mais rápida Que outros meios de transporte nas suas rotinas E atualmente o perfil de ciclista que pedala em Belo Horizonte Ele é meio específico A maioria são homens e são adultos Então promover a bicicleta pode ser transformador também com relação a isso É importante colocar junto com a agenda da bicicleta A questão de gênero, de raça, questões sociais e raciais Para que todo mundo tenha acesso à cidade Inclusive mulheres, idosos e crianças Belo Horizonte, assim como outras cidades do mundo Tem uma demanda reprimida muito grande de ciclistas Se a gente pegar como exemplo a Avenida Bernardo Monteiro Antes da construção da estrutura cicloviária e depois A gente teve um aumento de 380% no uso da região No uso da via, na verdade Isso demonstra que se se faz uma estrutura minimamente confortável Os ciclistas vêm, os ciclistas usam a estrutura Existem também algumas afirmações no sentido do senso comum Que dizem que a Belo Horizonte não é adequada para a uso da bicicleta como transporte O carro-chefe dessas afirmações se diz respeito à topografia As pessoas falam que a Belo Horizonte tem muito morro E por isso não dá para usar a bicicleta como transporte Para isso existe uma série de alternativas A gente pode mudar as rotas, pode usar os vales das cidades principalmente como rota Existem bicicletas elétricas, bicicletas com marcha Pode ser usada a intermodalidade E também tem o autocondicionamento físico promovido pela bicicleta Rapidamente você começa a usar a bicicleta e aquele morro que parecia intransponível Ele fica facilmente transponível Normalmente esse tipo de afirmação é feita por quem não usa a bicicleta na verdade na cidade Não faltam subsídios e nem políticas públicas para se transformar a cidade em uma cidade para pessoas A política nacional de mobilidade urbana, o nosso plan MOB, o plan BIC, que foi executado em parceria com a cidade civil Eles têm instrumentos suficientes para a gente mudar radicalmente o perfil da cidade Eu acredito que seria uma Belo Horizonte que pensaria políticas mais integradas Eu acho que a bicicleta nunca deve ser pensada de maneira isolada Então com a bicicleta viriam outras transformações juntas Mais pessoas com suas diversidades estariam pedalando A gente teria um transporte coletivo mais eficiente A gente teria uma matriz modal Que é o número de pessoas que utilizam cada meio de transporte Um pouco mais justo com relação aos transportes ativos E acho que também teria uma cidade mais saudável, mais ativa Então se a gente tivesse realmente um poder público interessado em mudar a cidade A gente tem instrumentos para isso E se isso fosse colocado em prática, eu acho que em poucos anos, sei lá, uma década talvez A gente tivesse uma cidade mais segura para todo mundo, na verdade Porque é uma cidade segura para o ciclista, é uma cidade segura para o pedestre, para a criança, para a mulher, para a idosa Então é possível, só precisa de vontade política, na verdade A desculpa de que não tenha orçamento, ela tem pouco fundamento, na verdade Na verdade existe uma disputa pelo orçamento e falta a vontade política para isso sair do papel Música 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 Música